Olá amigos Grandes Ideias, noite de alegria, noite de festa. Hoje 7 de novembro de 2015, inauguração do estúdio Gaúcho da TV Grandes Ideias. E nesta noite temos muitas pessoas importantes aqui, nos prestigiando, visitando, fazendo presença neste grande evento. E nós queremos aqui registrar a presença de Vanessa Guterres, que também vai fazer o registro do nosso evento, pois Vanessa Guterres é fotógrafa profissional, com estúdio na cidade de São Leopoldo, e está aqui em Capela de Santana hoje, fazendo essa integração entre os vales, Vale do Caí e Vale dos Sinos. Vanessa, nós sabemos que tu faz um trabalho primordial, um trabalho diferenciado, e tem uma especialidade. Mas eu gostaria de que tu contasse para o nosso telespectador um pouquinho da tua história. Por que você decidiu se tornar uma fotógrafa profissional? Primeiramente, boa noite, Adriano. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite para o pessoal que está assistindo a TV Grandes Ideias. Então, assim, começando um pouco com a minha história sobre a fotografia. Eu sou fotógrafa profissional há oito anos na cidade de São Leopoldo. Eu atuei em várias lojas de fotografia na região. E há três anos atrás eu decidi montar o meu próprio negócio. Decidi colocar a marca Vanessa Guterres em expansão no mercado da cidade de São Leopoldo. A fotografia começou na minha vida como algo dentro de um amadorismo. A paixão foi crescendo, eu fui me atualizando, fui aprendendo. Tive a oportunidade de fazer cursos de fotografia dentro dessas lojas das quais eu trabalhei. E hoje eu coloco na cidade, no centro, uma loja atendendo preferencialmente eventos. Eventos para 15 anos, noivas, assessoria de noivas também e a parte de formaturas para as universidades da nossa região. Uma das coisas que eu vi na Vanessa é o profissionalismo. Algumas fotos que eu vi, realmente eu vi um trabalho diferenciado. Uma visão, porque o fotófago, eu sempre digo assim, a pessoa quando sai na foto que não se gosta, não é porque ela fez a pose errada. Não, o fotófago captou o momento errado. Mas nas fotos da Vanessa eu pude perceber que realmente o clique é na hora certa. Então, Vanessa, eu gostaria que você colocasse para o nosso telespectador, pelo que eu observei do seu trabalho, você tem uma especialização. A sua equipe, inclusive está hoje aqui demonstrada. Eu gostaria que você entrasse em detalhes para o nosso telespectador. Você falou assim em 15 anos, em noiva, mas eu tenho certeza que o nosso telespectador vai gostar de saber os detalhes. Bom, o que a gente conseguiu fazer dentro dessa loja? A gente não trabalha apenas com a parte fotográfica, mas também com a parte de assessoria de noivos. O que seria assessoria para noivos? Muitas noivas que chegam na loja, elas já passaram por outros lugares, elas encontram a fotografia, mas não encontram a parte de assessoria, não encontram a parte de recepção ou até mesmo o vestuário. Então, a nossa loja criou uma nova proposta no mercado de São Leopoldo. Nós trabalhamos com a fotografia em estilo artístico e também com a elaboração de vestidos de noiva, maquiagem e cabelo. Então, a noiva chega na nossa loja, a gente pode fazer o vestido para ela, da forma como ela sonhou, a gente cria o sonho da noiva em forma de um vestido. E no dia do evento, a nossa equipe maravilhosa vai até a noiva, maquia, faz o cabelo e dali ela já sai pronta para o seu evento. Então, nós nos envolvemos em várias etapas do casamento de uma pessoa. Por ser um momento muito especial na vida de um casal, geralmente eles procuram um trabalho bem especializado, não somente na parte fotográfica, mas também alguém que te dê uma segurança de que esse trabalho vai ser bem executado, de que esse trabalho vai ser bem feito e essa é a nossa proposta no momento no mercado. Trabalhar com a fotografia, mas também com a elaboração dos vestidos, com uma maquiagem bem feita, com um cabelo bem elaborado, para noivas realmente especiais e que procuram coisas diferentes e atualizadas dentro do mercado, para noivas, eventos e debutantes. Nesta síntese, a Vanessa deixa bem claro que você noiva que está pensando em casar, não procure outro fotógrafo, entre em contato com a Vanessa, com a sua equipe, porque esse momento especial do sim vai ser eternizado através dos registros da equipe da Vanessa. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Eu, de curioso, olhei algumas fotos e eu fiquei realmente fascinado. a sensibilidade do momento, das fotos, enfim, só você ver realmente o trabalho da Vanessa. Mas nós sabemos que um trabalho como você executa, Vanessa, ele precisa ser executado justamente em equipe. A pessoa que mora aqui e quer usar o serviço da Vanessa Guterres, ela precisa se deslocar até São Leopoldo, ela entra em contato com você através do telefone, como é que funciona? Explica para o nosso espectador, eu tenho certeza que ele ficou curioso agora, Vanessa. Bom, na verdade nós atendemos não somente São Leopoldo, toda a região metropolitana, e também o estado do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas entram em contato com a gente pelo nosso site, até pelo Facebook mesmo, as pessoas hoje em dia usam o Facebook como um meio de contato profissional, indo à nossa loja, mas nós também podemos marcar algum agendamento, uma visitação na casa da pessoa. A nossa equipe é super especializada, nós temos 15 profissionais envolvidos com essa temática, nós temos a parte da maquiagem que fica com a Giane e com outros profissionais também, a parte Kids, porque nós temos uma equipe que trabalha apenas com a parte de eventos infantis, isso é bastante bacana também colocar, que fica com a Rafaela Bueira. Então a nossa equipe, ela vai aonde a necessidade acontecer. Se a pessoa quiser fazer um evento em qualquer outra cidade, nós vamos até ela, isso não é um problema para a gente. Em relação também aos agendamentos, a pessoa pode entrar em contato virtual, nós podemos agendar, marcar uma visita na casa da pessoa, não tem nenhum problema. E a gente tem tido uma procura muito grande de outras cidades, porque como o nosso trabalho está muito especializado para os eventos, e eventos até de grande porte, as pessoas têm tido um interesse muito grande pelo trabalho artístico também. As nossas fotos são fotos de alto padrão artístico, as nossas revelações também são feitas em papel linho, em papel especial. Então eu acho que isso vem agradando o público, as pessoas vêm reconhecendo esse trabalho, e o trabalho da equipe. Nós sempre trabalhamos com a equipe, e a equipe é muito especializada também. Eu acredito que esse conjunto de pessoas que gostam do que estão fazendo, está fazendo com que as pessoas aceitem muito bem o trabalho, e a procura tem aumentado também. Então aí está esclarecido o nosso telespectador. Você não precisa ter mais dúvida. Quer fazer festa de 15 anos, quer fazer um registro profissional do seu casamento? Vanessa Guterres. Vanessa, para o pessoal lhe encontrar, deixe registrado para o nosso telespectador. Telefone e site, afim que as pessoas possam, então, entrar em contato com você, e também desfrutar de todos esses benefícios que a equipe Vanessa Guterres, de fotografias, então vai proporcionar ao nosso telespectador. Bem, a loja fica no centro da cidade de São Leopoldo, na rua 1º de Março, número 249. É muito fácil, fica na rua do Shopping de São Leopoldo. Então as pessoas, com certeza, vão passar ali pela frente, vão ver a loja. A nossa loja também gosta muito de receber as pessoas, sempre com um cafezinho, uma conversa amiga, para sanar todas as dúvidas que envolvem o evento. Temos também a página no Facebook, que é Fotógrafa Vanessa Guterres, ou pelo site www.fotografavanessaguterres.com.br. Uma coisa que eu observo, assim, ó, dia de evento, festa de 15 anos, ou casamento, é o dia que a pessoa está apilhada. A pessoa está apilhada. E o que eu senti? Vou falar uma experiência minha agora, conversando com a Vanessa. Segurança. E isso é o que você vai sentir para o seu evento. Porque você não vai se preocupar. A minha foto vai ficar boa, a minha pose, o que eu tenho que fazer? Não! Contrate a Vanessa Guterres e a equipe, e eu tenho certeza que essa preocupação você não vai ter mais. Então fica aí a dica. A Vanessa hoje está aqui registrando tudo o que vai acontecer na inauguração do Estúdio Gaúcho, da TV Grandes Ideias. E nós ficamos realmente muito felizes e honrados, porque uma profissional do seu gabarito, da sua competência, vem associar a sua imagem ao nosso trabalho. Adriano Oliveira, TV Grandes Ideias, programa Sempre Amigos, cobertura exclusiva aqui do nosso trabalho. Sempre Amigos, Amigos para Valer, Amigos do Peito, Sempre Amigos. Amigos do Peito, A CIDADE NO BRASIL